Mas para a gente deixar assim todo mundo numa mesma página e você esclarecer muito, eu queria entender dois pontos aqui. O que é um receituário agronômico e qual é e como funciona a legislação dos receituários agronômicos? Pois é, então, você sabe que você comentou mesmo, né? Às vezes a gente tem o engenheiro agrônomo, tem o profissional na área e nem sempre esse profissional atua diretamente com esse documento, né? Às vezes o profissional está envolvido em outras atividades, porque o agronegócio é gigantesco, né? Existem várias vertentes aí do profissional atuar e uma delas é na prescrição do receituário agronômico, né? Então, o que é esse documento? Ele é um documento que é obrigatório para comercialização dos defensivos agrícolas. Como eu falei, ele só pode ser prescrito por profissionais legalmente habilitados. Hoje no Brasil, os profissionais que podem fazer emissão do receituário agronômico são os engenheiros agrônomos, os florestais e os técnicos agrícolas e ele tem uma legislação gigantesca por trás dele, né? E ele tem que ser emitido de acordo com as informações constantes nas bulas dos produtos agroquímicos. Sempre seguindo aí as recomendações dos fabricantes que passaram por todo um processo de validação desse produto, de registro desse produto antes dele ser comercializado, né? Então, essas informações elas têm que ser seguidas e também seguindo toda a legislação relacionada aí com o que deve conter um documento de receitório agronômico. E aí, complementando a tua pergunta, Jefferson, a gente tem uma legislação, como eu falei, uma legislação bem grande, né? Relacionada aí a esse tema dos receitórios agronômicos. Então, eu posso citar pra vocês a Lei Federal 7.802, que até esse ano ela tá complementando 32 anos e é uma legislação aí bem extensa que trata desde de todos os caminhos em que passa o produto agroquímico, né? Desde o momento em que ele vai ser pesquisado pela indústria, que ele vai ser testado pela indústria, né? Que se inicia a produção, que se inicia o registro dele, tanto nos órgãos aí de saúde, você pega a Anvisa, tem toda uma série de protocolos, né? De testes que são feitos pra que o produto tenha uma classificação toxicológica, qual é o grau de risco desse produto pra saúde. No IBAMA também, qual é o grau de risco desse produto pro meio ambiente. Enfim, toda a parte de comercialização, aí que entra a questão do receitório agronômico, que a gente tá falando aqui, né? A destinação final dos resíduos, das embalagens. Enfim, então é essa legislação que vai abranger todo esse tema do receitório agronômico, que vai dar um norte aí pro profissional que trabalha com esse documento. Enfim, tá cumprindo a legislação certinha. E aqui a gente pode, diante do que você falou, pensar uma coisa, né? Você tá, descreveu qual o cenário que você tá inserida e vocês criaram uma ferramenta, vamos assim dizer, que é pra solucionar algum problema de alguém que tá lá na ponta, seja comercializando, seja produzindo, enfim, esses defensivos aí. Aí, como que nasce o agro-receita nesse momento aí? Então, primeiro, assim, o que é interessante a gente citar, né? Do receituário. Além da gente ter essa legislação, por exemplo, que eu comentei agora, que é a legislação federal, pra um agrotóxico ele ser comercializado, ele vai ter o registro dele, né? Tanto nos órgãos, como eu falei, Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, e ele vai ter tudo isso, depois também nas legislações estaduais, através das defesas agropecuárias, né? Ele, cada defesa de cada estado, vai ter todas as regras pra comercialização desse produto. Então, eu tô querendo falar isso pra você, porque é pra dar uma ideia da quantidade de informação que um profissional responsável por esse documento teria que estar por dentro, teria que estar acompanhando, né? Pra ele poder não ter erro, né? Não conseguir fazer a emissão do receitório agronômico. E aí que começou, entrou, né? A questão da agro-receita. Por quê? No intuito de facilitar a vida do profissional, né? De já constar no sistema ali toda a questão da legislação. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de legislação relacionada a receitório agronômico nos estados, né? Como eu falei, cada estado tem sua regra. Então, você vai ter, por exemplo, estado em que é proibido a aplicação aérea de defensivo. Então, a partir do momento que é proibido a aplicação aérea de defensivo, o meu sistema, ele já tem que ter um controle disso, né? Naquele determinado estado. Então, se o profissional é daquele estado, às vezes ele não tá acompanhando a legislação. Às vezes ele não fica entrando no site da defesa, enfim, e procurando aquela informação ali pra saber. Às vezes é uma mudança recente, né? De legislação, Jefferson. Que às vezes muda, as coisas mudam muito rápido, né? Então, a gente tem esse trabalho de ficar de olho nisso pra na hora que o profissional for emitir aquela receita, ele já tá com tudo correto ali. A mesma coisa vale, por exemplo, a gente citando agora os engenheiros agrônomos, quando a gente fala da questão do CREA, né? O CREA, ele vai ter lá, quando o profissional vai retirar a RT dele, né? A Notação de Responsabilidade Técnica, em cada estado brasileiro, ele tem as regras de como tem que ser feita essa RT, né? Ah, por exemplo, no estado de São Paulo, é por número de contratos. No estado de Santa Catarina, são 136 receitos, por exemplo. Então, cada estado tem sua regra. E pro profissional ficar o tempo inteiro, às vezes, acompanhando isso, também é um dificultador, né? Nesse momento. Ele tem que estar focado no que é mais importante pra ele ali, que é a expertise dele, vamos dizer, né? Que é o quê? Identificar o que tá acontecendo naquela propriedade, no cliente dele, né? Identificar o que tá acontecendo, dar a melhor solução pro cliente dele, né? E é isso, e é essa função do responsável técnico, né? E essas coisas mais burocráticas, que a gente pode chamar assim, lógico que não são coisas que não são importantes, são importantes, sim. A legislação, ela veio aí pra dar aí, regularizar o uso desses produtos, evitar aí danos, tanto pra produção, na lavoura, né? Como pro meio ambiente, como pras pessoas também. Então, é obviamente que, apesar da legislação ser extensa, a gente fala, burocrática, mas ela é muito importante, porque ela auxilia, né? Na fiscalização dessa aplicação, pra gente evitar aí uma aplicação indevida. Então, ela é uma legislação importante, só que, ao mesmo tempo, não deixa de ser um dificultador no trabalho do responsável técnico. Então, o sistema, ele entra justamente nisso. Pra facilitar a vida do profissional e pra ele ter aí mais liberdade pra fazer as outras tarefas dele, né? Que são bastantes, são várias, que ele, enfim, tem muito mais conhecimento pra passar aí pro mercado, né? Economize seu tempo, venha para a AgroReceita. Sistema de informações totalmente seguro para prescrição dos defensivos agrícolas. Emissão do receituário agronômico em apenas um minuto. Com assinatura digital e eletrônica, otimizando o tempo do profissional. Banco de dados com atualização automática, de acordo com as exigências da legislação e da listagem de produtos aptos por estado. Acesse www.agroreceita.com.br Faça um teste grátis e emita as suas receitas de onde você estiver. AgroReceita Adubeiros Raiz A sua casa quando o assunto é adubo. Apoi Aoldo A Rakic A A Find A A